Olá, eu sou Ernesto Avercórdia e nesse quarto vídeo eu quero te dizer qual é a chave do sucesso. No vídeo anterior, eu contei o meu segredo para ser bem-sucedido nos meus empreendimentos. O segredo é muito simples, trabalho. E é com a mesma simplicidade que eu quero te apresentar a chave de como você conseguir entrar no mundo das pessoas bem-sucedidas. E ela se chama educação. Isso mesmo, educação é uma chave que abre muitas portas. Muitas pessoas chegam em determinados momentos da sua vida e acreditam que já aprendemos o suficiente. Mas para sobreviver e até criar coisas novas, é preciso estudar, manter-se bem informado. Isso é muito importante, aprender de verdade algo novo, a chave para abrir novas portas. E eu sempre gostei muito de dar aula. E dentre tantos projetos que foram criados, o que eu mais me empenhei foi o ensino de gestão empresarial com ERP. Nós atuamos muito em faculdades de administração, de sistemas de informação, ciências contábeis e computação. Optamos por passar conhecimento através de uma metodologia não tão ortodoxa para facilitarmos o aprendizado dos alunos e a interação em sala de aula. Em nossos cursos, explicamos muito bem a parte teórica, mas preferimos dar ênfase às dinâmicas, jogos e exercícios práticos. Ou seja, vivenciar em sala de aula a prática do dia a dia. A tecnologia da informação tem novidades a cada momento. E não é fácil se manter atualizado. E colocar isso em sala de aula é a forma que encontrei para que os alunos as utilizem com o máximo de eficiência. Eu mesmo mantenho o hábito de estar sempre aprendendo uma nova linguagem de programação. E estar próximo das novas tecnologias. Foi por isso que eu criei o RPzinho, um sistema que era utilizado no passado gratuitamente nas salas de aula para treinamento. Na verdade, eu criei ele porque fazia tempo que eu não programava. E aquela vontade estava martelando a minha cabeça. O RPzinho acabou se transformando no RP Flex. E o que começou como um hobby, uma diversão, hoje está sendo utilizado por muitas empresas em todo o Brasil. que é o RP Flex. Mantenha-se conectado com as novidades do seu mercado. Quando você se sentir seguro de que já sabe tudo, procure uma nova formação, um novo curso de capacitação. E principalmente se você é um empresário, invista na educação dos seus colaboradores. Dê exemplo e cobre deles uma reciclagem. Lembre-se, a educação é a chave. Depois de tanto tempo ministrando aulas de gestão empresarial com a RP nas faculdades, empresas e na TI educacional, nós vimos que podíamos ampliar o resultado dessa matéria com o curso em forma de imersão. A imersão é ideal para quem não tem tempo a perder. E para que a pessoa se mantenha focada no objetivo do curso. Essa técnica já é muito utilizada, por exemplo, pelos cursos de inglês. E o resultado é muito positivo. Muitos gestores, colaboradores das áreas de vendas, financeiras e administrativas, se perdem em um ambiente atribulado do dia a dia. Muitos problemas urgentes para resolver e poucas oportunidades de mudança dessa realidade. Alguns têm vontade de mudar, mas não sabem por onde começar. Muitos acabam tendo a sensação de estar andando em uma esteira, sabe? Aquelas esteiras de academia, né? Que você anda, anda, anda e elas não te levam a lugar nenhum. Mas te deixam muito cansado. Então, é dessa forma que a pessoa fica quando ele não se dá a oportunidade de buscar algo novo. Uma oportunidade de pensar fora da caixa. Um processo de educação, ele contempla três qualidades. Competência, habilidade e atitude. O famoso chá. Nós percebemos que só as duas primeiras eram contempladas durante o treinamento gestão empresarial com a RP. E por isso, resolvemos agir para contemplar a terceira habilidade, que é a atitude. Hoje, esse treinamento é administrado no Spa Aventura, em Ibiúna. É um hotel fazenda. Ele é ideal para palestras, para relaxamento, para práticas de atividades e esportes de aventura ao ar livre. Nesse ambiente, nós podemos mostrar, na prática, como você deve motivar sua equipe ou sócios. Como você deve agir para superar obstáculos e, principalmente, começar a entender que o seu sistema deve estar integrado. Mas não é o sistema do computador que gerencia a sua empresa. E sim, o seu sistema interno, a sua mente, integrado com a natureza. Muita gente sabe que fumar faz mal à saúde, né? Mas continuam fumando. Sabem que é importante praticar atividades físicas todos os dias, mas não praticam. Sabem que precisam se alimentar bem, mas vivem na correria do dia a dia. E não procuram entender que o hardware, que é o seu corpo, precisa de cuidados especiais. Você precisa começar a educar o seu sistema interno, se conectando com a natureza. O nosso treinamento de gestão empresarial com o ARP foi pensado para que você tenha atividades durante o tempo todo. Networking também é um dos nossos objetivos. É interessante ver nascer, dentro do curso, novas parcerias, novas amizades entre os alunos. Unir pessoas diferentes, de setores diferentes, em um treinamento não é uma tarefa fácil. E eu fico muito feliz quando conseguimos. A frequente troca de ambientes, sai da sala de aula para a utilização de espaços ao ar livre, sempre geram insights de atitudes de gestão que você pode não estar fazendo na sua empresa. Isso é o que ouvimos a todo momento. Ideias simples e práticas que podem ser aplicadas no seu dia a dia, mas que, por falta de prática, você acaba não fazendo. Educação é a chave. Nós unimos, nesse treinamento, gestão empresarial com o ARP, competência, habilidade e atitude. E a cada turma que formamos, ficamos felizes em saber que vidas foram transformadas e que o ensinamento estará sendo replicado para os colaboradores dos alunos, dos sócios e também para os seus familiares. Com essa chave, você abre a porta para um aprendizado muito importante, que é como gerenciar a vida pessoal. Comente aqui embaixo qual tipo de treinamento você gostaria de fazer para melhorar o seu desempenho no trabalho. E se você está gostando das minhas dicas, inscreva-se no meu canal do YouTube e curta a minha fanpage no Facebook. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.